Contagem regressiva para a primeira data do segundo semestre que movimenta grande parte do varejo em todo o país, o Dia dos Pais. Em Governador Valadares, comerciantes da região central e os do shopping estão atentos para cativar o público. O Dia dos Pais é uma das datas que movimenta o comércio no segundo semestre. Com isso, o varejo se prepara para que as vendas sejam satisfatórias. Nesta loja, as opções mais procuradas são os eletrônicos. O que atende a grande maioria do Dia dos Pais é o foco público, o foco normalmente dessa época do ano são os produtos de tecnologia. E isso faz com que a gente tenha preços mais atrativos, faz com que a gente tenha produtos diferenciados. Produtos também que estão na mira dos consumidores para o Dia dos Pais são os de vestuário. O estoque de calças e camisas, por exemplo, foi reforçado. Tudo isso para não deixar o cliente na mão. A gente já percebeu um bom movimento, uma melhora, principalmente o final de semana passada para cá, sexta, sábado. E essa semana toda já está tendo uma boa crescente para esse Dia dos Pais. Mas com certeza, como é o normal do brasileiro, quando vai chegar amanhã e principalmente o sábado, que é a véspera do Dia dos Pais, com certeza vai estar bem movimentado, mas a nossa loja aqui está preparada para poder estar atendendo todo mundo e atender para poder presentear os papais. Os dados da Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers, apontam que as vendas para o Dia dos Pais em 2023 devem atingir 14%, gerando aí quase 220 bilhões de reais. Mas a projeção de vendas neste shopping de Governador Valadares é maior. Nós estamos com uma expectativa muito grande, bem positiva, para que esse ano seja 16% a mais do que em 2022. Além das estratégias para atrair os consumidores, o shopping também lançou uma campanha. Todas as lojas estão sinalizadas, como o Dia dos Pais, a maioria. Além disso, as lojas se prepararam com o estoque, com várias opções de presentes.